Bem, antes de começar o vídeo, eu quero avisar aqui a vocês que eu tô criando um servidor no Discord. Ele ainda não tá pronto, mas só pra avisar vocês mesmo que eu tô criando um servidor no Discord. Então, é isso. Bora pro vídeo. Bem, primeiro de tudo, bora lá pro código do Brasil. Ok, bora lá. Ok, bora lá pro código do Brasil. Hum, isso vai ser louco. Ahn. Opa. Ah, você me conhece? E aí, tudo bom? Opa. Eu tô fazendo um vídeo aqui agora, tipo, roubando entidades de pessoas. Ou seja, eu vou esperar mais uma pessoa entrar. Porque eu vou, tipo, pegar o mesmo nickname. E eu vou, tipo, botar os mesmos cosméticos que eu tô gravando aqui pro meu canal pro YouTube. Ô, não, Nathan. Oi, fala. Eu vou sair aqui porque tem dois minutos que eu já tô voltando. Ok. Será que tem gente lá no Brasil? Eu vou... Entra, entra, entra. Alguém quer brincar lá de minigames? Vem. Corre, corre, corre. Corre, corre. Alguém quer falar minigames? Vem quer do quê? Minigames. Ah, que tipo de minigames? Eu acho que é Lava Rush. É Brasil 1, 2, 3. Sim, 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 calma. Sim, sim, calma aí. Sim, 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 sim. Então, bora lá. Pera aí. Você tá com uma p*** no nome? Você tá com uma p*** no nome? Esse é o meu nome? Não, esse é o meu nome? É o meu nome dele, cara. É o meu nome, cara. Não, seu nome é Natan. Meu nome é Jorge. Não, aqui tá Jorge. Meu nome é Jorge. Não, seu nome... E você é o Jorge mesmo? Então imite. Meu nome é Jorge. Meu nome é Jorge. Eu imitei só... E eu vou ter meu irmão gêmeo, bora. As 1, 2, 3. Tá, tá, bora. As 1, 2, 3. Pronto, ele... Ele vai... Eu não vou entrar lá. Agora eu vou mudar meu nome pra Natan. Aí ele vai falar... Oxi, eu vou falar... Oxi, quem é Natan? Aí eu vou falar... Oxi, quem é Jorge? Eu sei que você é Jorge, mas... Rápido. Deixa eu ver. Pronto. Pronto. Meu nome tá... Meu nome tá Natan? Tá, Natan. Oi. Olha só. Uma pessoa entrou. Uma pessoa entrou aqui. Oi. O que foi, cara? Você não vai comer cá? O que foi, mano? Do nada assim? Você não vai comer a fulsa? Você do nada assim, cara. Oxi, cara. Você não vai comer a fulsa? Oxi, velho. Eu vou falar o quê? Desisto. Vou... Vou tirar xerox. Vai tirar xerox? Por quê, cara? Por quê tirar xerox? Ei, você. Macaco superior. Você sabe ler. Então, né, que p*** tá escrito aqui? Jorge. No peito. Jorge. Eu não sei. Você sabe o que tá... Você sabe o que tá escrito aqui? Natan. Isso, boa. Ok. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. É isso. Tch. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui.